Oi, Inês! Tudo bom com vocês? Mais uma semana começando, mais uma segunda. E eu já vim fazer um vídeo que já tinha um tempinho que eu não fazia, que era o Maquia e Fala. Peguei a deixa que vocês me pediram bastante esses dias que eu apareci com essa maquiagem, esse olho mais escuro, marcadão assim. Marcadão assim, né? Mais preto, porque vocês vão ver que eu esfumei bastante aí durante o vídeo. Eu aproveitei a deixa que muita gente me pediu pra ensinar a fazer esse olho esses dias. E como Manu não manja nada pra falar que tá vindo fazer um tutorial, eu fiz um Maquia e Fala, porque eu fui me maquiando e fui conversando com vocês. Eu espero que vocês gostem, eu espero que dê pra vocês entenderem. Já dá logo joinha se você gosta desse tipo de vídeo. Dá bastante joinha se vocês gostaram da maquiagem, porque daí eu venho ensinar outra, tá bom? Um beijo pra vocês e vamos ficar aí com o Maquia e Fala. Claro que antes de começar eu passei um BB Creamzinho da Latica, porque vocês não estão pagando internet pra ficar vendo essa coisa aqui. Vou usar esse marronzinho aqui, o pincel que eu vou usar é um desfumado normalzinho e tal. E vou passar aqui no meu côncavo. Como eu disse pra vocês, gente, eu não sei por que vocês me pedem pra fazer essas coisas, porque, ó senhor, tanta menina massa, eu fico precisando uma pessoa que entende mesmo do Paranauê da maquiagem, me assistindo e falando, o que que essa menina tá caçando, mexendo com isso aí, não é de sua área, entendeu? Não vai meter o B dele. Mas fazer o que? As meninas ficam pedindo, então vamos tentar. Como eu disse, tô passando marrom aqui no meu côncavozinho, que ele é bem obesinho. Eu já tinha consertado a minha sobrancelha também, mais ou menos, porque eu não sei fazer isso direito. E a minha sobrancelha, ela é uma mais curta do que a outra, eu já fiz antes, porque não é simples o acerto, não. Então eu não quis testar aqui. Falei, eu não vou testar lá na frente das meninas, né? O olho que eu vou fazer, eu já falei na introdução aí, né? Mas é um preto que eu apareci aqui esses tempos atrás e que vocês gostaram bastante. Então, meninas, a primeira coisa que eu tô pra contar pra vocês. Vocês acreditam que eu e o Diogo estamos tirando nossa cidadania italiana? Imagina! E sabe o que eu imaginei? Por que nós estamos fazendo isso? Porque nós estamos querendo ir pra Londres. Sabe o que eu imaginei? Eu chegando lá em Londres, sem o Diogo, com a minha cidadania italiana. Aí desço eu do avião, tá? E os caras vão lá me perguntar, e aí? Quem é você, né? De onde você veio e tal? Eu sou a Manu, aqui ó, minha cidadania italiana. Aí eles vão olhar pra minha cara, vão olhar pro papel, olhar pra minha cara. Você, italiana, você pirou? Bateu a cabeça aonde? Eu vou falar, ó, gente, claro que eu sou. O Diogo, gente, a família do Diogo é toda italiana. Esse esquema aqui, gente, é demorado, tá? E passa mais marrom, esfume, não sei o que, bababá. É, né? A gente quer muito ir lá, mas eu tô com medo, porque meu primo mesmo foi esse tempo atrás e ele foi barrado. Eu fiquei com muito medo. Daí ele já tinha, o Diogo já tinha começado a tentar tirar a cidadania, mas aí eles não tinham terminado. E aí quando foi agora, ele tá tentando terminar. Mas isso é assunto pros próximos capítulos. Outra coisa que eu queria falar com você, você já está participando do sorteio que tá acontecendo lá no Instagram. Tá acontecendo um sorteio no Instagram de um tempo metalizado marabafo, mara maravilhoso. E vários batons da Queen. Queen é uma marca que eu descobri há esse tempo atrás que eu não conhecia, eu tive vontade de bater em vocês, porque ninguém tinha me falado da Queen ainda. E eu apaixonei, gente, os batons da Queen são muito maras. Bom, aqui eu acho que o esquema tá mais ou menos do jeito que eu gosto. Que sobe um pouquinho o marrom assim, tá vendo? Só que aqui no côncavo eu gosto de deixar mais fortinho assim, porque meu olho é muito gordo. Agora é o pulo do gato do olho preto. Se você pegar só a sombra preta e passar, não vai dar muita pigmentação, sabe? Então o bom é que você tem um jumbo preto, que eu tenho, mas eu não sei em que gargas d'água que eu enfiei ele. Ou se você não tiver, você pode pegar um lápis preto mesmo, que seja pigmentado. E aí você passa na sua pálpebra aonde você vai passar a sombra preta. Porque por mais preta que sua sombra seja, ela nunca vai pigmentar de ficar pretinha, pretinha. E aí agora eu vou pegar um pincel, vou pegar esse daqui, que eu não sei da onde ele saiu. Ele é da... não sei. Enfim, não faz diferença não. E dá uma esfumadinha aqui, assim, na bordinha aqui, sabe? Tá aí subindo com esse preto e tal. Vocês estão percebendo que meu olho não é dessa cor, né, Neto? Sabe? Olha, tá vendo que ele tá meio cinza? Tudo bem, eu sei que você não percebeu, porque tá quase natural como a luz do dia. Isso aqui é uma lente que eu tô usando, ela é cinza. Na verdade é assim, eu recebi umas lentes do pessoal da Alcon tem muito tempo, muito, muito tempo. E só que elas são coloridas. E eu não uso muito lentes coloridas, sabe? Não uso nunca, na verdade. Aí, eles... eu peguei e abri esses dias essa daqui cinza, porque se eu não me engano, eu vi a Raiz Anicácio falando que usava uma... não sei se era cinza, não sei. Mas eu... 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 quando eu olhei no olho da Raiz Anicácio, eu percebi que eu achei que era mais ou menos o mesmo tom. Daí eu fui usar e eu achei que era parecido. Aí eu fui e coloquei a lente, porque pra fazer tutorial de maquiagem, quem é míope sabe, a gente sofre. Pra fazer maquiagem, na verdade, não é nem tutorial, você sofre na vida. Falando em viagem, eu vou fazer uma viagem em outubro, que eu nem sei se eu podia estar falando isso aqui pra vocês. Porque eu sou nova nesse ramo de segredinhos de youtuber. Mas, gente, pensa numa viagem muito legal, que quando eles me chamaram, eu tentei fingir costume, né? Que legal! Obrigada pelo convite e tal, mas quando eu desliguei o telefone, eu... Caraca, amor! Liguei pra Diogo. Socorro, você não acredita pra onde que eu vou. Tô muito feliz, gente. Super empolgada. Doida pra chegar outubro lá. Da Bio Kale. E aqui, ó, tem um preto aqui, muito top. Eu amo esse preto, ele é muito preto. Mas fora esse daqui, sabe um que eu gostava muito? Da Natura Aquarela. Daí, agora você vem depositando aqui em cima. Deposita o preto, não sobe muito. Porque também tem isso, tá? Tem gente que vem e deposita até cá em cima. Aí, quando você vai esfumar, vai parar lá na sobrancelha. Gente, o que eu tô fazendo aqui? Só esfumando, tá? Não tô fazendo nada demais. A única coisa que a gente fez até agora foi passar o marrom, passar o lápis preto e passar a sombra preta por cima. E esfumar. Até umas horas. Ó, como é que já tá bem esfumado. Esse do canto aqui, eu esfumaria mais um pouco. Colocar mais marrom. Calma aí, rapidão. Se falar que tava bom, agora lá. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer minha pele. Eu vou primeiro limpar aqui. Se você quiser passar um demaquilante, é melhor. Porque o olho preto borra tudo. Por isso que é bom fazer antes da pele. E vou passar a minha base e meu corretivo, tá? Calma aí, rapidão. Deixa eu cortar aqui rapidinho, que eu tava fazendo minha pele pra contar uma coisa pra vocês. Gente, vale muito a pena você comprar pincel de maquiagem na China. E as cerdas são muito macias. Não fica saindo pelinho. E eu já vi o valor aqui. Os pincéis são muito caros. E os pincéis deles, não, ó. É muito gostosinho e é muito baratinho. Eu vou deixar o link desse daqui aí pra vocês. Só tem esse daqui que ele é meio... É... Cortado assim na diagonal, tá vendo? Ela é só um pouquinho. Não sei pra que que serve. Esse daqui também é assim, meio na diagonal. Eu pensei que ele era pra contorno. Mas daí tem dois, assim. Aí eu imaginei que um era pra contorno e um era pra blush. Mas como eu vou saber qual que é pra quê? Se os dois é cortado igual. Esse daqui só é um pouco mais redondo. Então creio eu que esse seja pra blush, né? E esse pra contorno. Aí tem esse daqui que creio eu que seja pra passar base. Porque eu já testei pra isso. Nossa, olha, tá até sujo. Aí tem esse daqui, que é mais durinho. Também não sei. Esse daqui piorou, também não sei. E esse daqui tudo deve ser pro olho. Que eu também não sei. Mas eu vou deixar o link aí pra vocês. Vocês sabem, vocês se virem e sabem qual que vocês vão comprar. Agora eu vou pegar o meu bronzer. Que na verdade é o escuro original da Maybelline. Da linha Fit Me também. Aqui. Quase que ele me dá uma surra, eu não consigo abrir. Só até parei de conversar, né? Comecei a contar os casos, depois parei. E como eu falei, eu nunca me preocupo muito com a testa. Porque eu solto minha franja. Daí eu não vejo nada disso. Hora do blush. Vou estrear esse daqui, que eu espero que seja o pincel do blush. E o meu blush é o... Que coque é essa? Não tem. Mas é o rosinha da linha Fit Me. Olha só. Também da Maybelline. E aí o blush é aquele velho sorriso colgate. E ó. Que que você foi fazer numa turmarinha chiquinha? Agora que eu me dei conta que eu tô fazendo pra vocês, exatamente do jeito que eu faço quando eu tô me maquiando. Mas a intenção aqui era mostrar o olho, tá? Então segura a peteca aí que vai dar certo. É porque eu sempre termino o olho por último, gente. Daí eu sempre pego um pincel e dou uma misturada. Sabe? Em tudo. Pra não ficar muito marcado. Agora vamos terminar o olho, pelo amor de Jesus. Você vai pegar um pincel que seja mais durinho. De preferência que seja aquele lápis, sabe? Que ele é bem pontudinho assim, mais durinho. Eu acho que é mais fácil. Mas eu vou usar esse daqui que foi o mesmo que eu usei pra passar sombra. Vou pegar ele bem na pontinha assim. Vou passar um marrom. E aí eu venho e passo ele como se fosse um lápis na parte de baixo, tá bom? Eu mesmo que tenho o olho pequeno, vou colocar assim, por causa da minha pálpebra gordinha, que acaba sumindo a sombra toda, eu acho que isso aqui faz muita diferença. Parece que meu olho é enorme. Abre meu olho pra caramba. Gente, falando nisso, olha o que eu lembrei agora. Domingo que vem, dia 25, eu vou participar de um curso de automaquiagem do Ricardo Silveira. Vocês lembram do Ricardo Silveira que fica aquela maquiagem bafo aqui no canal tem uns meses? Foi assim que eu mudei aqui pra Vitória, eu conheci ele. Então, ele me convidou, vocês devem imaginar porquê, né? Ele me convidou pra fazer um curso de automaquiagem e é dia 25, é no próximo domingo. E eu vou tá lá. Vamos, gente, participar também? Quem for daqui de perto? Gente, o Ricardo é tipo o mago dos pincéis. Ele, nossa, ele faz umas maquiagens surreais. Eu vou deixar o contato dele aqui embaixo e vou esperar o avião passar. Enquanto isso, eu vou passar no preto aqui embaixo, tá? Pronto, o avião já passou. Vou deixar pra vocês o Instagram do Ricardo aqui embaixo, pra vocês conferirem as maquiagens dele. Os contatos, como você pode entrar em contato, quando vai ser e tudo mais, o curso certinho, aonde vai ser. Pra vocês olharem. Gente, o Ricardo... Não, é sério, vocês não têm noção. Eu sou suspeita pra falar porque eu sou apaixonada nas maquiagens dele. E aí, eu vou tá lá no curso domingo que vem. Vamos fazer também, gente. A gente precisa. Sério, a gente precisa. Agora eu peguei o mesmo pincel, coloquei ele aqui na sombra preta e tô esfumando a sombra preta na linha d'água, um pouco pra fora. Tem gente que gosta de borrocar aqui tudo, eu acho lindo. Mas eu nunca dou certo quando eu vou fazer isso, eu acho que não dá muito certo. E olha a diferença desse pra esse. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o outro olho. Terminei de esfumar aqui na parte de baixo. E eu sempre acho que aqui no cantinho da lágrima fica estranho, o preto tá começando do nada. Daí eu pego uma sombra, uma sombra bege, uma sombra ótima, bege. Eu não gosto muito da branca porque eu acho que fica muito gritante. E faço assim, ó, bem aqui no cantinho da lágrima. E aí eu boto pra... Assim, ó, dou uma subidinha e pra cá pra baixo. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou passar um rímel. O rímel que eu estou usando é esse aqui, o Colossal da Maybelline. E depois eu vou colar os cílios postiços. Daí eu vou fazer isso e já volto, tá bom? Porque passar o rímel, vocês já sabem. Colar os cílios, eu não sei ensinar. Porque também é na sorte. Então calma aí, rapidão. Agora nós vamos pro batom. O batom que eu vou usar, eu tô em dúvida. Ou eu uso o... Não deu tempo, não. Tô causando, da Evelyn Hagley, que é o meu favorito da vida. Se você não ver esse vídeo, eu vou deixar linkado aqui se não precisa assistir. Ou esse daqui, que é o Colossal da Dylos. Qual será que eu uso? Eu acho que eu vou passar esse daqui da Dylos mesmo. O Colossal da Dylos. Vou usar o iluminador da Nina Secrets. Esse daqui, ele chama... Sem filtro. Como eu falei pra vocês, eu realmente não fazia ideia de como usar iluminador, tá? Eu achava que esse bastão você pegava e fazia assim, ó, depois que acabava a maquiagem. Minha amiga que falou que você tem que pegar o dedo, anelar de preferência, fazia assim, ó. E vinha aqui dando batidinhas. Assim, ó. Eu não sei se eu faço isso certo ainda não, sabe? Falando, gente, é por isso que eu tenho que fazer o curso lá da auto-maquiagem. Bora fazer comigo. E é isso, gente. Tá finalizada a nossa maquiagem. Como eu falei pra vocês, eu não manjo muito do Paranauê, mas eu espero que tenha dado pra vocês pegarem alguma manha. Vocês têm entendido alguma coisa. Se vocês gostaram, dê o joinha na manuzinha. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho